Uma empresa foi roubada por um criminoso na manhã deste sábado na rodovia Cornélio Pires. Um funcionário estava fazendo o fechamento do caixa do depósito de materiais de construção quando um ladrão armado invadiu o local e mandou que o funcionário se deitasse no chão. O ladrão imobilizou a vítima, sendo amordaçado com uma fita e as mãos amarradas. O criminoso ainda levou o celular e o carro do funcionário. A polícia militar fez uma busca pela cidade e encontrou o carro da vítima na Avenida Buenos Aires. O ladrão tentou fugir, mas foi detido pelos policiais onde confessou o crime e acabou sendo preso. Natália Lima